Olá meus amigos, minhas amigas do Facebook, moradores de Camboriú, através dessa mensagem eu quero comunicar, fazer um comunicado, todos vocês sabem que eu sou médico, sou prefeito da cidade de Camboriú, acabei de assinar um decreto proibindo eventos, como os gideões, como shows que teremos, teremos aqui casas de shows bem famosas aqui na cidade de Camboriú, que a partir de segunda-feira, nossa festa de aniversário, que será agora no final do mês, eventos religiosos, todos proibidos, cancelados a partir de segunda-feira, dia 16, com a única meta, entendendo a propagação desse vírus, que preocupa toda a nossa população, para podermos fazer com que o menor número de pessoas tenham contato ou se contamine, e vamos fazer com que essas pessoas não se aglomerem em espaço físico. Mais de 250 pessoas em espaço aberto e mais de 100 em espaço fechado, passa a estar proibido a partir de segunda-feira. Não temos nenhum caso na cidade de Camboriú, mas vamos atuar antecipando, usando da prevenção e do conhecimento, que como médico também tenho, da propagação de um vírus, e ele é um vírus que vai sim chegar à cidade de Camboriú, e por isso, estamos aqui com todos os secretários, já com reuniões, medidas tomadas na saúde, compra de equipamentos para favorecer a população, de mudanças de hábitos que vamos estar apresentando sempre aí para a população, mas essa preocupação, que não é só minha, que é de todo um país e que hoje preocupa muitos moradores de Camboriú. Um abraço a todos vocês, Camboriú, hoje eu assino um decreto proibindo, cancelando eventos, shows e festividades. Não haverá fename, não haverá semana santa com a presença das pessoas dentro do ginásio, né, ela vai ter que ser modificada, o Gideões também está cancelado, shows que já estão programados para a cidade de Camboriú a partir do dia 16.